Aos povos todos, convosco estarei todos os dias Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações, começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu Por isso permanecei na cidade Até que sejais revestidos da força do alto Então Jesus levou-os para fora Até perto de Betânia Ali ergueu as mãos e abençoou-os Enquanto os abençoava, afastou-se deles E foi levado para o céu Eles o adoraram Em seguida voltaram para Jerusalém Com grande alegria E estavam sempre no templo Bem dizendo adeus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs Hoje nós estamos celebrando De forma solene A festa da ascensão do Senhor Para a igreja Não é apenas uma festa Mas uma solenidade Jesus que após Quarenta dias De sua ressurreição De convívio com os seus discípulos Com os seus seguidores Ele completa assim a sua missão E retorna ao Pai Mas antes de retornar ao Pai Ele dá todas as instruções Os instrumentos necessários Para que a comunidade pudesse continuar E continuar o que? Continuar a missão que ele mesmo Deu a cada um dos discípulos A missão que ele deu A cada um de nós A partir do nosso batismo Jesus sobe ao céu Fazendo assim um coroamento De sua vida De todo o seu sofrimento Paixão, morte e ressurreição Mas não deixa os seus apóstolos Sozinhos O Pai enviará O Espírito Santo E é na força Desse Espírito Que a comunidade cristã Vai começar A ser a comunicadora Do Evangelho Hoje nós celebramos O dia mundial Das comunicações E se a gente Pensa direitinho No nosso dia a dia Como a comunicação Ela é importante Já dizia O nosso amigo Chacrinha Quem não se comunica Se trumbica Por causa da falta de comunicação A gente pode entrar em muita enrascada na vida Por falta de uma Por falta da comunicação A gente pode ficar chateado com alguém Não entender determinadas situações da vida Não conviver bem dentro da nossa própria casa Por falta de comunicação A gente vai perdendo a amizade com algumas pessoas Vai perdendo a intimidade mesmo Até com os nossos pais Hoje em dia No mundo em que nós vivemos É difícil Os pais Se comunicarem com os filhos E eu digo Se comunicar No sentido de dialogar De sentar junto De conversar Sobre tudo Os pais São os comunicadores Da fé Para os seus filhos Se eles não aprendem Essa comunicação Com os pais Podem aprender De outra maneira Claro que podem Mas Fica mais complicado A igreja também É essa comunicadora Do evangelho Da boa nova Da fé Por isso A missão de comunicar Não é apenas dos apóstolos Que hoje são os bispos Não é apenas Do Papa Francisco Não é apenas Dos padres Mas É missão De todos nós A começar Por você Que é mãe Hoje celebramos também O dia das mães Você É a principal Comunicadora Da fé Na sua casa Com os seus filhos Com o seu esposo Também E você Que é pai Que é avô Também pode ser E deve ser Um comunicador Da fé Para os seus filhos Para os seus netos Para aqueles Que estão A sua volta Lembremos Irmãos e irmãs Que pai e mãe Deve ser sempre Um referencial Na vida dos filhos Porque nós Olhamos primeiramente Para o pai e a mãe Se eles não conseguem Ser um bom exemplo Infelizmente Os filhos Vão Pegar um atalho Que não vai levar Ao caminho da vida Mas vai levar A outros caminhos Mas se os pais Conseguem ser Bons exemplos Com certeza Os filhos Vão pegar A estrada Da vida E vão ter Como bons Referenciais Pai E mãe Hoje A sociedade Ela escolheu Esse segundo Domingo de maio Para celebrar O dia das mães Mas nós sabemos Que dia de mãe É todo dia Porque todo dia A mãe acorda cedo Prepara o café Bota o filho Para a escola Faz o almoço Aquelas que trabalham Fora Fazem tudo isso Vão trabalhar Fora Quando chegam Tem que dar conta Do serviço De casa Do esposo Dos filhos Às vezes Não tem tempo Nem para ela Mesmo Então todo dia É dia de mãe Todo dia É dia de homenagear As nossas mães A sociedade Explora Esse segundo Domingo Do mês de maio Coloca na mídia Faz Um monte de coisas Claro que Para movimentar O comércio Para a gente Reunir a família Com aquele almoço Do domingo Do dia das mães Mas isso Pode ser feito Não apenas hoje Todas as vezes Que nós quisermos Fazer Pode ser feito Também Porque dia de mãe E de pai É todo dia Por isso Nesta eucaristia Vamos rezar Por nossas mães Aquelas que já estão Com Deus Rezamos por elas Também Mas também Aquelas que estão Aqui Aqui na igreja Aqui conosco Que estão vivas E fazem parte Da nossa vida Da nossa história E da nossa Existência Quem aqui é mãe Levante a mão Só as mães Viu Os filhos Fiquem com a mão Abaixada Certo A maioria é mãe E quem aqui é filho Tem gente Que não é filho Não Viu Eu não sei O que é Se não é filho Meu Deus Vai ser o que Isso é o que nós Temos em comum Todos nós Somos Filhos Todos nós Temos uma mãe Ou tivemos Uma mãe Não é Todos nós Temos um pai Ou tivemos um pai E isso faz parte Da nossa história Da nossa vida E da nossa caminhada A sua mãe Pode até não ter sido Uma boa mãe Mas louve a Deus Por ela Porque foi através dela Que você Veio ao mundo Foi através dela Que você tem vida Nós Não podemos Muitas vezes Culpar as nossas mães Por tudo Porque a gente Não sabe os apertos Que ela passou Na vida Mas uma coisa Que nós podemos fazer É perdoá-las E amá-las Sempre Voltando ainda Para o tema Da ascensão Do Senhor Nós sabemos Que Jesus Também Teve mãe Veja que mãe É uma coisa Tão boa Que até Deus Quis ter uma mãe Já pensou Que coisa bonita E o filho De Deus Teve a sua mãe E que hoje É nossa mãe Também Olha o nosso privilégio A mãe de Deus É a nossa Mãe E esse filho De Deus Jesus Ele amou Tanto a sua mãe Que levou sua mãe Para junto de si Já pensou Uma coisa dessa É uma verdade De fé Que nós celebramos E que chamamos A assunção De Maria Maria Foi assunta Ao céu Foi levada Ou é levada Aos céus Entrou Para a glória De Deus Hoje Nós estamos Celebrando A ascensão Que é diferente De a assunção A ascensão É Jesus Que entra Que retorna A glória Do pai Que sobe Como Os atos Dos apóstolos E o evangelho Narraram Para nós Hoje É o senhor Que entra Maria Não É o filho Quem a leva Maria Não tem o poder De levar De subir Mas o filho Por amar tanto Essa mãe A leva Para junto De si Por isso Vamos cantar Uma canção Agora Que foi o padre Zezinho Quem compôs Que ele Ele gosta De brincar Com as palavras E gosta De fazer Poesia Com as verdades Da nossa fé Isso nos ajuda A compreender Determinados Dogmas E verdades E nos ajuda Também A rezar Porque quem Canta Reza Quantas vezes Eu acredito Que reza Mais do que duas Vamos agora Cantar Essa canção Que o padre Zezinho Nos ensinou E fez Para nós Para a gente Concluir a nossa Reflexão Nesse dia Tão bonito Que é o dia Das mães E que é também O dia Da ascensão Do Senhor Sim eu creio Que há um lugar Pra mim No céu A minha espera Creio no céu Depois daqui Jesus falou Que foi pra lá Nas palmas Sim eu creio Que há um lugar Pra mim No céu A minha espera Creio no céu Depois daqui Jesus falou Que foi pra lá Ascensão Festa do Senhor Que foi Que foi antecipar O céu Pra quem deseja Ir com ele Ascensão Existe um pai Que nos espera O céu é muito mais Que uma quimera Sei que Deus Quer me levar Pra lá Ascensão Festa do Senhor Que foi Que foi Antecipar O céu Pra quem deseja Ir com ele Ascensão Existe um pai Que nos espera O céu É muito mais Que uma quimera Sei que Deus Quer me levar Pra lá Sim eu creio Que há um lugar Pra mim No céu A minha espera Creio no céu Depois daqui Maria também Também foi Pra lá Sim eu creio Que há um lugar Pra mim No céu A minha espera Creio no céu Depois daqui Maria também Foi pra lá Assunção Assunção Festa pra lembrar A mãe Maria foi levada Ao céu Levada pelo amor Do filho Assunção Maria está na eternidade Os santos Os santos Descobriram Descobriram A verdade E a verdade É que há um Depois daqui Assunção Festa pra lembrar A mãe Maria foi levada Ao céu Levada pelo amor Do filho Assunção Maria está na eternidade Os santos Descobriram A verdade E a verdade É que há um Depois daqui Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Cadeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado E recebeu A mansão Terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há Devia julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém As nossas preces Hoje Não vão ser Pelo jornalzinho Hoje nós vamos Rezar por nossas mães Quem aqui A mãe Já está no céu Quem tem ainda A mãe viva E quem tem a mãe Aqui na igreja Está com a sua mãe Aqui Muito bem Então quem está Com a mãe Aqui na igreja Vai rezar Por sua mãe Está certo Quem a mãe Não está aqui Na igreja Mas está viva Você vai rezar Por sua mãe Também Pedindo a Deus A saúde E as necessidades Que ela precisa Não é E quem já tem A mãe no céu Vai pedir ao Senhor Que acolha E conceda A sua mãe O descanso E a paz eterna Por isso Nesse momento De silêncio Cada um Coloca diante Do altar do Senhor O seu pedido A sua súplica A sua gratidão A sua prece Por sua mãe A sua reza A sua reza O que ela está Tudo isto nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor Amém